Olá pessoal Comprar aquele, aquela Apple cake Aquele Não apple pie não Aquele bolo de maçã Que a sua avó adora É o aniversário dela Então você deveria dar uma grande surpresa Eu não posso fazer isso Eu mesmo, você sabe que estou culpado Vamos lá Acorda Vamos Patrício Não se junte com essa gentalha Eu quase esqueci Essa é a primeira vez me ajudando numa missão secreta Toda, completamente sozinho Então Boy Scout Ah, de escoteiro Isso era meio que eu não tinha sua idade Eu gostava Eu costumava ser um escoteiro Mas não tem nenhum mais nessa cidade Você seria o primeiro Ok Olá Patrício O que é isso? Oi vovozinha Oi vovozinha Oi vovozinha Oi vovozinha Talvez você não saiba Mas hoje é um dia especial para mim Ai vovozinha Tadinha Quem mora aqui? Gente Gente, eu já mexi no áudio Para mim, ela está alto para caramba ainda Onde está a padaria, gente? Aqui Aqui Mecânico Padaria 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 Oi padaria Hum Oh meu Deus Oi tio Tudo bem que sou? Ah pois é, ele tinha falado apple cake Mas eu acho que é apple pie Ok Ok Eu vou te ajudar Ah pois é, o pai dele não deu dinheiro Então ele vai ter que pegar as maçãs ele mesmo Olha Olha Ok, ok Pará, pará, pará Pará, pará Pará, pará, pará Tu 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 Play então Haha Um doguinho? Ah o policial O policial O senhor não sabe onde tem Maçã não né Uau uau O que é isso aqui? Policial eu quero maçã Policial O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ipaza Oh meu Deus Oh meu Deus Oh 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 Hei Corra E pule Mas eu tô usando controle Corra Desta 123 O Lá é o A Não Peguei uma A é o B Não Peguei Ai Peguei 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 Boa Patricium Não, continue Não sei quanto é o Marcelo que é Peguei 11 Oi minha senhora, tudo bem? O que? O que? Vamos lá senhor Patricium Patricium Que delícia O que? No O que? Não Não Uma hora depois Aeee Forno Oh meu Deus, tá bom. Obrigado. Isso aí Agora vamos lá na vovó, né? Vovó Vovó Tudududududu Hello vovozinho Ele é o aniversário Oh que bom, olha aqui SenFe não me dala senFe Ah, 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 ah Oh... Tá bom Vamos lá, vamos buscar nosso pai, né? É aquilo Como se estivesse dando loading Aqui? Que isso, pai E tu? Não, você não é meu pai não Isso aqui é meu pai? É, é meu pai Vamos lá Bora Fala com a vovó Acabou a música Ai meu Deus Vamos comer 13 horas da manhã O que é isso? Ah O que é isso? Vai acordar, velho Vai lá fora, Patrícia É isso não Eu não fui só de coaquinha Ué Ai, caraca Ok Tá bom É É Né? É Tururum Turururum Turum 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 Tá bom, Patrícia Tá com essa que a gente se despede, não é não? Nos vemos na próxima Tchau, tchau Tchau